As comemorações do Dia Mundial da Língua Portuguesa tiveram o dom de mobilizar em torno do Consulado-Geral de Portugal em Bordeus uma parte importante da nossa comunidade. Presidentes de associações, eleitos, empresários, atores, muitos foram aqueles que se uniram a nós nesta vontade de celebrar a Língua Portuguesa. Agradeço muito especialmente aos alunos dos níveis primário, dos níveis secundário, mas também aos estudantes universitários, como estes que vamos ouvir em seguida, da Universidade de Pouco e da Universidade da Beira Interior, que nos vêm mostrar que a Língua Portuguesa não é um mero instrumento de comunicação. Serve para criar pontes entre povos, entre pessoas, e é uma das maiores riquezas que nós temos em Portugal. A sociação que apresente, que seja a mestre de cerimónias e que apresente aqui o plano de trabalho. E, mais uma vez, muito obrigada por se disponibilizarem esta manhã para esta iniciativa, que será também interessante divulgar não só a Língua Portuguesa, mas também o trabalho dedicado de falantes de Língua Portuguesa, nativos e não nativos. Muito, muito obrigada. Sofia, por favor. Ora, mais uma pessoa, eu vou aceitando. Eu later. Está bom. Então, sim, também agradeço a todos, especialmente à professora Ana Rita Carrilho, que permitiu que esta colaboração acontecesse. Quem teve a ideia desta atividade para celebrar o Dia da Língua Portuguesa foi o Sr. Consul, o último Sr. Consul do Consulado de Bordeus. Então, quando o Consulado sugeriu esta atividade para celebrar o Dia da Língua Portuguesa, instaurado pela Unesco, eu vi imediatamente que era mais do que necessário destacar a diversidade da língua portuguesa. E, nesse aspecto, a professora Ana Rita Carrilhoho também a concordou. Lembrei-me, então, do texto, do autorretrato do Miyakoto, o texto que vocês tiveram a oportunidade de ler, e que vamos ler todos juntos aqui. E a referência à passagem das fronteiras evocou a vertente internacional do projeto, da atividade. E contatei, então, a professora Ana Rita Carrilho, que, muito simpaticamente, aderiu à ideia, contactou os estudantes da UBI. Eu tentei contactar com estudantes presentes e passados de língua portuguesa, de português de língua estrangeira. E aqui estamos todos hoje, passadores de fronteiras e de serras, não é? Bom dia, meu nome é Leider Campana. Eu tenho 19 anos. Vou fazer 20, o 1º de maio. E eu nasci na Colômbia e cresci na minha francesa e agora estou em Pô. Então, durante a minha viagem, eu fiquei uns meses no Brasil. Foi daí que, vamos dizer, nasceu esse amor pela língua portuguesa e me deu vontade de aprender. Atualmente estou no 2º ano de faculdade na licenciatura de espanhol. Obrigada. Ivo? Ok. Então, eu sou o Ivo, tenho 21 anos, estou no 2º ano de licenciatura em estudos portugueses e espanhóis na Universidade da Bairro Interior e aderi a esta atividade quando a professora Ana Carrilho foi à nossa turma e propôs aos alunos que participassem nesta atividade, até porque é importante para todos nós, acho que nos enriquece culturalmente e não só. e aderi e propus também, porque cada curso na Universidade da Bairro Interior tem um núcleo de estudantes que organiza e tem por objetivo propor este tipo de atividades aos alunos do curso e nós, enquanto núcleo, propusemos-nos a participar e aqui estamos nós, e muito contentes porque é uma parceria mesmo muito gratificante para nós também. Ah, sou da Covilhã e acho que é isso, não sei se tenho mais a dizer. Ok. Lourine? Olá, sou a Lourine. Tenho 20 anos e conheci a senhora Sofia Mendes durante meus estudos de licenciatura de espanhol na Faculdade de Pau. Agora fico em Pau, mas não estou fazendo estudos, trabalho, e sou muito contenta de fazer esta experiência com todos o mundo e porque gosto muito da língua portuguesa. Elisa? Sim. Olá, me chamo Elisa, tenho 21 anos e faço estudos de espanhol e inglês na Universidade de Pau. Morro em Pau, mas nasci em Bayonne, não muito longe. Longe, sim. Obrigada. Acho que é uma boa experiência porque não temos a oportunidade de fazer coisas como isso muito... Ai, não sei como disser-lhe. Senhor, como posso dizer quando não passo sovão de oportunidade? Não temos muitas vezes a oportunidade de fazer atividades como isso. Fico muito contente. E é tudo. Celeste? Olá, sou a Celeste, tenho 20 anos. Estou no terceiro ano de licenciatura de línguas estrangeiras com inglês, espanhol e português. Neste momento, estou numa pequena cidade do País Vasco. Este projeto é muito interessante para descobrir outras pessoas de cidades portuguesas diferentes. Olá, eu sou a Eliane, tenho 21 anos, estou no terceiro ano de licenciatura de estudos portugueses e espanhóis da Universidade do Interior. Nasci na Holanda, vivo em Faro, há 19 anos, e acho que esta atividade é uma mais-valia para nós e também uma forma de expandir os horizontes e uma forma de nós conhecermos. Olá, eu sou a Bárbara, tenho 21 anos, estou no terceiro ano do curso de estudos portugueses e espanhóis na Universidade da Belen Interior. Vivo na cidade da Guarda, em Portugal, e quis participar nesta atividade porque acho que é bastante importante e enriquecedora e estou muito contente por ter participado neste projeto. Olá, sou a Catandra, vivo em Pó, estudo espanhol em Pó, na Faculdade de Pó. Tenho bem-vindos anos. Olá, me chamo Gabriel, tenho 18 anos, estou no primeiro ano de Informática na Universidade, no primeiro ano da Universidade de Informática e escolhi fazer esta atividade porque quis fazer parte do projeto Língua Portuguesa. Eu gosto de falar português e gosto da minha cultura. A seguir, o Riano. Olá, me chamo Mariana, tenho 19 anos e sou francesa e estou no segundo ano de estudiar Relações Internacionais na Universidade de Pó. Olá, sou a Lara, tenho 23 anos, estou no terceiro ano da Licenciatura de Estudos Portugueses e Espanhóis na Universidade de Avera Interior. Participo neste projeto também devido ao núcleo e por achar interessante por iniciativa própria. Vivi vários anos em França, estudei também e achei interessante ver conhecer e ver como seria e gostei muito. Estou muito grata por ter participado neste projeto. Olá, eu sou a Ana, tenho 21 anos, sou da Covilhã e estou atualmente no terceiro ano de Licenciatura em Estudos Portugueses e Espanhóis. Olá, sou a Marta, tenho 19 anos, sou de Leiria, mas neste momento estou na Covilhã no segundo ano de Licenciatura de Estudos Portugueses e Espanhóis na Universidade de Avera Interior. Olá, sou o Cantão, tenho 23 anos, fiz uma Licenciatura de Espanhol na Universidade de Pó e agora estou no Mestrado da Educação para ser professor de Espanhol e estudei o Português, então fiquei contente ter a oportunidade de falar o Português porque no Mestrado não podemos estudar o Português, então fiquei contente de participar. Olá, me chamo Pedro Ramos, tenho 21 anos, eu sou de Lisboa, mas estudo na UBI, Universidade da Avera Interior e estou no terceiro ano de Licenciatura em Estudos Portugueses e Espanhóis. Olá, chamo-me Joan, tenho 19 anos, faço uma Licenciatura de Direito na Universidade de Pó e sou francês de origem na Portuguesa. Pedro? Olá, meu nome é Pedro, estou no terceiro ano da Licenciatura de Estudos Portugueses e Espanhóis, sou do Livro do Hospital e acho que esta atividade foi muito enriquecedora porque conseguimos interagir com pessoas que normalmente não conseguimos falar e é sempre bom andar a conhecer ao mundo a nossa língua. Olá, bom dia, eu sou Jorge Embrioso, tenho 21 anos, sou estudante também aqui na Covilhã, na Universidade da Verão Interior, em Estudos Portugueses e Espanhóis e é isso, acho que é uma extensão iniciativa não só para a nossa língua, também como para estudantes franceses, como eles acabaram de falar, que é uma extensão de oportunidade para eles e acho que isso é muito bom, haver pessoas que têm o interesse de aprender a nossa língua. Sofia? Então, olá, eu sou a Sofia Mendes Geraldes, eu sou docente de português de língua estrangeira, estou a trabalhar neste momento na Universidade de Pô, mas já trabalhei um bocadinho por todo o lado em França e também em Portugal e neste momento portanto, estou aqui encostada aos Pirineus, consigo vê-los da minha janela e a maior parte das vezes quando vou a Portugal também vou para a Serra da Estrela, portanto, passo de uma serra para a outra. Chamo-me Ana Rita Carrilho, sou docente do Departamento de Letras da Universidade da Beira Interior na área da Linguística Portuguesa, também ensino português como língua estrangeira nesta Universidade, há alunos que se encontram em imersão linguística, é um prazer muito grande trabalhar com este grupo aqui online para celebrar o Dia Mundial da Língua Portuguesa que nos une de uma montanha à outra, como a Sofia disse, e agradeço a todos uma vez mais à Universidade por a Sofia o convite e a todos a participação. da Língua Portuguesa da Língua Portuguesa